Game 2D com aquela pegada bonita, trailer bonitão, é aqui que a gente vê, beleza? E aqui a gente vai ver uma coisa bem bacana. E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, galera, hoje vamos ver um trailer de um game aqui chamado Crowns Worm, algo assim do tipo, beleza? É um Kickstarter trailer, beleza? Saiu no dia 10 de julho de 2021 esse vídeo aqui, tá bom? Portanto, tá lá cheio aqui pra nós, aliás, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, play, vamos ver. Olha que animação legal, hein, galera? Animação legal, animação legal, bonita, bonita, bonita. Corvão, pá. Nossa, que animação bonita, hein, cara? Olha. Olhando o caixãozão, tem alguma coisa aí dentro, vai. Só tome. Bate. Nossa, que muito louco, hein? Da hora, da hora. Ai, que muito louco, hein, mano? Olha, mano. Bonita, hein, galera? Olha. Ó, pá, dá o tiro, pá, o tiro volta. Nossa, que da hora, você viu? Ele teletransportando entre os negocinhos lá, que tava pendurado. De luz. Legal, ó. Olha aí, puta, nossa, cara. Bonito ele fazendo assim, olha. E aí, que o teleporte, né? Olha o chefão, ó. Olha. Nossa, cara, que bonito, né? Até ela treme, assim, conforme a pancada. Nossa, bonito, hein, galera? Bonito, cara. Frenético. Bonito, frenético, cara. Bonito mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. Principalmente na parte do jogo aqui, ó. Vamos lá. Algumas coisas aqui que eu tenho que falar pra você que me lembrou, cara. Logo de cara, assim, ó. Esse gráfico, do jeito que tá aqui, me lembrou um pouco aquele jogo chamado Braid, né? Me lembrou, assim, o jeitinho de andar ali e tal. Tudo bem que o Braid é uma coisa mais artística e tal. Algo mais pintura, quadro, enfim. Mas, esse aqui me lembrou um pouquinho, assim, o jeitinho que o personagem tá andando e tal, ó. Olha que cenário bonito. O legal é que é o seguinte, nas bordas aqui da arte aqui, do cenário aqui, é que tem uma borda mais grossa e tal. Dá aquela separada entre o fundo. Você tá vendo que tem três camadas? Tem a camada do meio da frente, desfocado aqui, ó, com esses espinhos aqui na frente, o fundo. Então, isso dá uma dimensão diferente, ó lá. Olha que bacana, cara. Olha que cenário bonito. Achei da hora que ele senta a bala, senta o tiro, né? Olha lá. Tome. Olha lá o tiro. Tiro vai e volta. Isso aqui eu achei bonito, ó. Sabe? Meio que transfere, parece a alma dele pra dentro da parada e tal. Você viu a animação, que ele pula quando ele cai, o jaleco dele se mexe, cara. Muito bem feito mesmo, cara. Muito bonito, olha. E, pelo jeito, parece ser Metroidvania, né? Parece um Metroidvaniazinho. Bonito, cara. Olha isso, cara. Eu acho legal o seguinte, né? Que dá pancada o negócio, até ela dar essa tremida e tal, que é pra você sentir meio que a pancada mesmo. Bonito, galera. Bonito, galera. Curti. Curti. Espero que saia pra todas as plataformas. Isso aqui tem muito cara de Nintendo Switch. De verdade. Muito cara de Nintendo Switch. Aqui nessa parte de cima lembra um pouco o Darksiders, né? Essa parte de cima aqui tem umas balinhas aqui, ó. Pelo jeito, ó. Dá pra ver vários gomos aqui da vida, da barra de vida aqui do personagem. Pelo jeito, vai dar pra fazer upgrade pra aumentar isso aqui, né? Enfim, galera. Esse foi o Game Crown... Crown Worms. C... Crown Worms, desculpa. Crowns... Worm. Beleza? Acho que é assim que lê. Tá bom? Tá bom, galera? E é isso. Amanhã, 3 horas da tarde, mais vídeo pra você. Comentei o que você achou. Eu achei bonito. Muito bem feito. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou. Tchau.